a galera 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 ao frente aparece eita o face ver eita galera o face está tá na oficina o face da oficina tá invadindo eita do céu o face tá na oficina eita do céu o face tá na oficina eita o face tá vermelho eita do céu e tá no meio da oficina eita do céu no museu eita eita o face mais um face eita o face novo já tá aqui eita do céu face já tá aqui vamos lá eita do céu eita o face está lá vamos lá vamos ver a pista vamos ver aqui no meio vamos ver a pista aqui vamos ver eu estou no museu associação face eita do céu cuidado 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 não cuida não cuidado sai daí vou ver eita tem um som estranho de um peixe tá aparecendo eita do céu ah não sei ó mais um face mais um face o face pequeno tá aparecendo eita do céu face pequeno eita do céu que que é isso sai daí sai daí face sai daí sai daí eita sai daí eita o face já tá aparecendo eita tem um face aqui eita do céu face já entrou já entrou no e na sala eita do céu eita do céu já entrou na sala eita do céu já entrou na sala que que é isso já entrou já entrou eita do céu imagina acreditável e tá todo meio da cama e tá no quarto do museu eita nem parece ele o céu sai daí eita tem outro face aqui mesmo face sai daí sai daí eu vou sair bem tô querendo é eita quente não sair emida eita teto eita teto teto eita do céu tá fazendo eita no céu isso aqui entre de 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 de' de 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 Eita, que isso, eita, vou fechar, tem como fechar, não, não tem como não, eita, incrível, não dá, o café tá tudo em inglês, tem a placa, eita, o fecho tá bem próximo, eita, tem uma bíblia, eita, o que tá acontecendo, face, o que tá acontecendo, face, tá fazendo isso, responde, nada, não responde nada, eita, face, vamos lá, eita, o face, eita, o face tá no, eita, o face tá no bigona, eita, do céu, face tá na bigona, tá bem parado, eita, já saiu, eita, do céu, eita, do céu, vou ver outra pista, vamos ver, na pista, vamos ver, tem que sair, vamos ver, tá no meio, está no meio daqui, vamos ver, tem uma pista, todos os faces vão acordar, associação, o que que é isso, uma pista no meio, eita, tem um face, eita, do céu, eita, do céu, tem um face, eita, do céu, vamos ver, eu vou sair, eu vou tentar, tentar, tem mais, não, não, tem não, tem não, eita, eita, tem um aqui, tem uma bruxa, não é, não é o face, é uma bruxa, sai daí, bruxa, sai daí, voltar no museu, voltar, na oficina, ok face, vou tentar, sai daí, sai daí, eita, já, eita, já, eita, do céu, já cortei, um tijolo, eita, do céu, o bloco, sai daí, ué, sai daí face, sai daí, o que face, sai daí, 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 nossa, não quer sair de jeito nenhum, nossa, não acredito, é, não dá, eita, do céu, o face já, totalmente, nossa, o face já, já tá invadindo, o museu, já, quase não pegou nada, não pegou, nenhum objeto, tá tudo tranquilo, o face, vamos lá, até aqui, vamos voltar, vamos escada, não tem face, vamos lá, o face tá pequeno, eita, é o face, eita, do céu, eita, do céu, eita, eita, tem mais um face, eita, do céu, tá no face, olha só, o face tá no, em casa, não tá aparecendo no museu, já entrou em casa, eita, do céu, tem mais um face, já tá acumulando os faces, eita, do céu, o face tá, tá, tá em outro, outro lugar, o que é isso, eita, do céu, o face tá, está no, quase pegamos objetos, do céu, o que é isso, o face, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, eu vou ficar, um objeto, aqui, nossa do céu, o face tá, bem atrás, o face tá, tá no, qualquer, qualquer coisa, meio da rua, entrando em casa, como assim, no, apartamento, vamos ver, sai daí, sai daí, agora, vamos ver, o face já vai sair, vou sair, vamos ver, eita, o face já não tá embora, o face não tá embora, cara, o nosso céu, já tá acumulando demais, sai daí, sai daí, vou fechar, fechar, tudo bem, tudo bem, tirar essa, essa pista, mas tudo bem, então galera, adições comentar se você quer mais um face, em locais, quer espantar o face, no, no museu, na oficina, olha lá, adição nos comentários, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, um big beijo, até o próximo vídeo, fui!